Estou aqui com o professor Ricardo Marcílio, que gentilmente aceitou aqui o nosso convite de explicar um pouco o que está acontecendo, essa neura. Eu vou perguntar para ele se o Brasil vai ser atingido por um tsunami, se causar a erupção desse vulcão. Mas antes, professor Ricardo, por que essa neura correu que o Brasil poderá ser atingido por um tsunami caso esse vulcão entre em erupção? De fato, o Brasil pode ser atingido por um tsunami, sim, já vou até deixando, é difícil, mas pode. E isso causou tanto impacto por quê? Porque o Brasil, dentre outras maravilhas, a gente está bem no centro de uma placa tectônica, que é a placa sul-americana. Então a gente não está muito acostumado a lidar com abalos sísmicos, vulcanismo, enfim, outros fenômenos sísmicos. Então quando veio a notícia que a gente poderia ser atingido por um tsunami, a gente falou, pronto, além da crise econômica, tudo que vem acontecendo, até um fenômeno natural dessa proporção pode acontecer no Brasil. Tudo isso vem surgindo por conta de um conjunto de ilhas ali no noroeste da África, que são ilhas espanholas, chamadas ilhas canárias. Dentre essas ilhas, esse conjunto de ilhas, que é uma região de instabilidade tectônica. Geralmente a gente fala que as placas tectônicas, que é como se fossem blocos de rocha que estão, entre aspas, boiando em cima do magma, as regiões que estão no meio da placa, elas são mais estáveis. Quando a gente pega, por exemplo, as ilhas canárias, elas ficam justamente no encontro da placa africana com a placa euroasiática. Então uma região mais instável, você pega, por exemplo, o norte da África, tem a cadeia do Atlas, tem estabilidade sísmica. O sul da Europa, você tem os Alpes, o Monte Vesúvio, a Itália, uma região instável tectonicamente, a Suíça. Então é natural que ocorra esses processos tectônicos ali. E as ilhas canárias fazem parte desse processo. Existe um dos vulcões ali, chamado de Cumbre Verra, não sei se minha pronúncia em espanhol aqui está perfeita, mas é o Cumbre Verra. Eu também iria por esse lado, não sei se é correto, mas vamos por esse lado. Ele é um vulcão adormecido, estava há dezenas de anos adormecido. E no sábado passado, ele começou a apresentar algumas instabilidades geológicas, alguns movimentos tectônicos. Esses movimentos tectônicos de grande profundidade, mais ou menos de 50 a 100 quilômetros e de baixíssima intensidade. Só que quando foi chegando mais próximo de terça, quarta-feira, esses fenômenos tectônicos, eles se aproximaram da superfície, ficaram entre 20 quilômetros até 1 quilômetro da superfície e eles começaram a ficar um pouco mais fortes, numa escala Richter um pouco maior. Isso, em geral, dá indícios que vai acontecer um abalo císico de maior magnitude. E como a gente está falando de um vulcão, essa liberação de energia pode romper a proteçãozinha de rocha resfriada e fazer vazar material magmático, que é o próprio vulcanismo. A gente não sabe exatamente qual vai ser a proporção desse vulcanismo, qual é essa força desse abalo císico desse vulcanismo. Caso esse abalo císico, esse vulcanismo, ele seja de uma grande proporção, isso pode fazer com que muito material magmático caia na água, ou então a energia mecânica que vai ser dissipada por esse abalo císico movimente uma quantidade de água tão grande que forme ondas gigantescas que preocupam, claro, a África, que está muito mais próxima do que a gente, mas pensando um pouco mais no caso brasileiro, essas ondas gigantescas, elas podem chegar inclusive no litoral brasileiro, mais próxima ali da costa nordeste. Então, por exemplo, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco, poderiam ser afetados por esse deslocamento de água. É possível uma onda, né? Quando a gente fala de tsunami, estamos falando da onda do mar, dessas ondas gigantes. Elas conseguem viajar de lá até aqui? Porque não estamos tão próximos, nós estamos longe, né? Ela consegue manter essa força? Dá 4.500 quilômetros. Realmente é muito distante e você tem uma série de correntes marítimas que atrapalhariam a própria formação dessa onda, dessa onda conseguir chegar até o nosso litoral. Então, é muito difícil que o abalo císmico tenha força suficiente para conseguir fazer toda essa quantidade de água chegar na costa brasileira. Mais difícil não quer dizer impossível. Depende muito da força desse abalo císmico. As Ilhas Canárias já colocaram até em fase 2, né? Que seria uma fase de atenção. A fase 1 seria assim, ó. Tá tranquilo, não vai rolar abalo císmico. Fase 2 é... Continua as atividades normais, mas possivelmente teremos um abalo císmico. Fase 3 é certeza que vai ter um abalo císmico, só não sabemos quando. E fase 4 é... A gente tá no abalo císmico, risco de tsunami. Então, tá na fase 2. Nem a certeza que vai rolar efetivamente esse abalo císmico tão grande com esse vulcanismo. Mas dependendo da proporção, sim. Essas ondas podem ser tão grandes que podem chegar na costa brasileira. Mas, por isso que eu falo, sem alarmismo. A gente nem sabe se efetivamente vai acontecer o abalo císmico. E se ele acontecer, ele tem que ser de uma proporção tão grande, mas tão grande, pra ter força suficiente pra percorrer esses 4.500 quilômetros e chegar no Brasil. Eu tenho imagens aqui agora há pouco das Ilhas Canárias. Vamos lá ver como é que está. Porque a gente ouve falar, ouve falar e a gente acaba não vendo, né? Tá aqui imagens de agora há pouco da região. Um lugar muito bonito, né? Um lugar muito... Tem ali um pouco de nuvem, alguma coisa assim. Mas lá pelo menos tá um lugar, um clima muito agradável, né professor? Não, com certeza, né? A questão é que os fenômenos geológicos, assim, eles podem mudar de uma hora pra outra. A gente pega abalos císmicos, às vezes, ou vulcanismos que acontecem, com uma antecedência de 10 minutos. Então você tem a formação de uma instabilidade geológica, um abalo císmico, um pouquinho já começa a sair magma. Então é muito imprevisível. Claro que, assim, as atividades geológicas, sismógrafos, eles conseguem dar uma certa previsibilidade. Mas, mesmo assim, não dá pra ter uma noção tão grande de quando que vai acontecer. Então pode ser que de uma hora pra outra, instabilidade geológica, vulcanismo. Estamos conversando com o professor Ricardo Marcílio, ele que tem lá o canal no YouTube, que também aí, por lá, você pode se informar e pegar maiores detalhes desse assunto que tá dominando a internet. Muito se falou agora, aqui na internet, que a costa de Florianópolis também poderia, num eventual caso, ser atingido por essas ondas. Isso é verdade também? Isso de lá pode também se estender pro sul do Brasil? Quanto mais distante do epicentro do abalo císmico, que seria, no caso, o Cumbria e Berra, mais difícil de conseguir chegar a essas ondas. Mas, depende da proporção, claro que pode. Mas, vai, se a chance é mínimo do mínimo de chegar na costa nordeste, é mínimo do mínimo do mínimo de chegar no sul do país. Tanto que as maiores previsibilidades dão conta que, se realmente for muito forte esse abalo císmico que cause esse deslocamento pra um tsunami, chegue no máximo, no máximo, no Rio de Janeiro. Entendi, tá aí. O Rio de Janeiro, talvez, se acontecesse todos esses extremos, né? Porque tem que ser o extremo do extremo do extremo. Chegaria alguma coisa, alguma marola a mais no Rio de Janeiro, né? Exatamente. E, no passado, o Brasil já sofreu com tsunamis, né? Foi em meados do século XVIII. Por isso que esse fenômeno não é tão estranho pra gente. E, século XVIII, pra cá, pra gente parece uma coisa muito grande, né? Nossa, 300 anos, 200 anos e tal. Mas, pra história geológica do planeta, é muito pouco. Então, eu diria que, pra eras geológicas, pra idade geológica do planeta, é relativamente comum esses fenômenos císmicos no Brasil. A gente, tem muito aluno que veio até me cobrar, professor, você falou que não acontece abalo císmico do tsunami no Brasil, olha que é acontecendo e tal. De fato, acontece abalo císmico no Brasil. Inclusive, agora, nesse momento, possivelmente, o Brasil está passando por um abalo císmico. Só que, como a gente está no centro da palaca tectônica, eles são de baixa magnitude e a gente não sente. Mas, mesmo nessa formação rochosa, existem algumas fissuras no meio da placa que costumam sair, liberar energia. A gente tem cidades, por exemplo, Montes Claros, que é uma cidade de Minas, costuma ter bastante abalo císmico. O Reconcavo Baiano, ano passado, teve um abalo císmico de grande magnitude, relativamente, né? Pro caso brasileiro. E, até mesmo, encontros de palaca tectônica. Quando o abalo císmico é muito grande, essa energia pode acabar reverberando para o Brasil. O Acre é um estado, por exemplo, que tem bastante abalo císmico, não porque a liberação está no Acre, mas porque está na costa oeste da palaca sul-americana, região ali próxima do Chile, do Peru, e acaba reverberando para o Brasil. Então, esses fenômenos, eles podem sim acontecer no Brasil, só que, geralmente, são de baixa magnitude. A gente está ouvindo falar aí que o vulcão está lá, a mais de 4 mil quilômetros, né? Nas Ilhas Canárias. Tem algum vulcão que, realmente, o brasileiro pode e deve se preocupar? Então, na verdade, assim, o vulcão, o que a gente conhece como vulcão, popularmente falando, para a geografia chama-se Edifício Vulcânico, que é essa formação bonitona, né? O Pompeia, o Fuji e tal. Vulcão, para a geografia, é qualquer lugar que possa sair magma. Inclusive, vou dar uma notícia, né? Já que vocês estão preocupados, deixar mais preocupado. Pode ser que, por exemplo, hoje, no meio do território brasileiro, tem um abalo sísmico, racha a placa e começa a sair magma. Isso já aconteceu no passado. Na Era Mesozoica, por exemplo, o Oeste Paulista e o Norte do Paraná, teve uma rachadura na placa tectônica, começou a sair magma e formou um dos solos mais férteis que a gente tem no Brasil hoje, que é o solo de terra roxa. É decorrente de um processo vulcânico há milhões de anos atrás. Mas, assim, sendo um pouco mais realista, né? Os vulcões da Terra do Fogo, ou seja, do sul ali da América do Sul, Argentina, Chile. E a grande preocupação, muitas vezes, pode nem ser o abalo sísmico causado por esse vulcão, porque a distância é relativamente grande. Tem que ser o abalo sísmico para essa reverberação conseguir chegar no Brasil. Mas a principal preocupação do vulcão pode ser as consequências climáticas desse vulcão. Por quê? O vulcão, quando ele entra em erupção, ele solta muitos materiais. Fuligem, fumaça, etc. E isso pode acabar formando como se fosse uma cortina de CO2 que impede a passagem dos raios solares. E aí a gente tem um inverno vulcânico. Impede a passagem do sol, isso atrapalha completamente. O clima, aquece menos a atmosfera, prejudica a agricultura, prejudica o regime de chuvas. Então, para o Brasil, o vulcanismo é menos problemático para questões tectônicas e mais problemático para questões climáticas, inclusive. Perfeito. Está aí, professor Ricardo, passando as explicações do que pode acontecer aqui no Brasil, no país. Então, resumidamente, os nossos irmãos da Bahia, do Nordeste, podem dormir tranquilo, que é um risco absolutamente mínimo do mínimo do mínimo deles terem aí a costa invadida por tsunamis gigantescos. Correto? Exato. E caso aconteça, a previsão é que demore mais ou menos de 6 a 7 horas para conseguir chegar na costa brasileira. É um tempo razoavelmente bom para conseguir se planejar. Mas dificilmente vai acontecer, tá? Dificilmente vai acontecer. Ainda mais num planeta mais globalizado, o acompanhamento dessas 6 horas seria muito mais fiel de prever qualquer catástrofe no futuro. Sim, a gente, por exemplo, tem a possibilidade de um vulcanismo acontecer e já causou todo esse alvoroço no Brasil. Imagina realmente um abalucismo, com a informação circularia de maneira muito mais rápida e efetiva para uma política pública de prevenção. Professor Ricardo Marcílio, muito obrigado por ter dedicado o seu tempo aqui no canal. E, por favor, deixe suas redes, deixe aí a sua divulgação, fique à vontade. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, tá? A gente está conversando sobre geografia, coisa que eu amo fazer. Eu tenho um canal chamado Professor Ricardo Marcílio, sempre postando aulas de geografia, notícias de atualidades, análises geopolíticas. E tem minhas redes também, né? Principalmente no Instagram, arroba prof. underline Ricardo Marcílio, que eu estou sempre postando uma atualidade, uma análise política. Acho que é interessante vocês seguirem lá também. Sigam, sigam, sigam e prestigiem o trabalho do professor Ricardo Marcílio. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigado pelas explicações. Agora, te garanto que muita gente vai dormir tranquilo agora. Tá certo. Obrigado. Desconectando em 3, 2, 1, Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.